Fala aí galera Tricolor, mais uma vez aí Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área Valeu, vamos estar falando aí pra você hoje ó Eu vim aqui hoje pra falar agora de Fluminense não tá Eu vim agora pra dar uma dica pra você aí Você que gosta de ganhar um dinheirinho extra né Você que tá precisando de um dinheirinho extra Quer ganhar dinheiro? Quer? Então eu vou te mostrar um esquema aqui agora tá Então dá pra você ganhar um dinheirinho Tem alguns amigos meus aí ganhando tá Tem muita gente já fazendo isso aí Porque antigamente não tinha muito isso no Brasil não Agora tá cheio tá É casa de aposta tá bom gente É Bet65 É Betfair Ó a do Fluminense aí que tá patrocinando O Fluminense e o Vasco né Você vai ver aí várias casas de aposta agora aí Depois eu vou abrir o site aqui Vou até procurar logo aqui pra te mostrar tá Deixa eu peraí Dá um minutinho aí Vou botar aqui Casas Só você botar lá Casas de aposta Vai abrir várias Tá Vou te mostrar aqui ó Top 10 Mais bem do Brasil Depois eu vou te mostrar isso aqui Depois eu vou te mostrar isso aqui Mas antes disso Tá Até abriu aqui o site Vou abrir mais primeiro Vou botar aqui Peraí tá Deixa eu abrir outra parada aqui Rapidinho Esquenta não Ao vivo é assim mesmo É Depois eu te explico aqui Tá Com calma Nessa aqui que eu vou botar agora não Mas vamos pra dois Essa é a minha Vamos pra outra Que é essa aqui Tá Olha só Não Pelo contrário Eu vou primeiro lá Foi mal Tá galera Rapidinho Deixa eu só mostrar um outro negócio aqui Voltar aqui Isso O que que eu quero Começar por aqui pra te ajudar Presta atenção Aqui é uma forma de ganhar dinheiro Tá E é dinheiro ó Rápido Tem gente que fica milionário Se você tiver com muita sorte Se você for um cara muito sábio Você fica rico Tá Eu já ganhei dinheiro aqui Mas também perdi muito rápido Então E nem Vou te dar logo um papo Não vai naquela de botar tudo que você tem Numa parada dessa E Ah Porque se empolga hein Se empolga Você Será você Já botei algum dinheiro aqui Já perdi Já ganhei Mas é isso aí Se você Pô Botar teu salário todo Se você Impostar muito Você se empolga Você se arrebenta Eles mesmo te brecam Porque eles veem que você tá muito Negócio Ansioso Muito Gastando muito Jogando muito Eles te brecam O que que você tem que fazer Primeiro caso é botar mínimo Tá Joga com 30 merréis É Joga com 50 merréis Desses 50 merréis Aí 30 merréis Ó Qualquer que lugar que você for apostar Você vai botar 30 merréis E eles vão te dar 60 Qualquer caso de aposto que for Se você botar 50 Te dá 100 Então você de iniciante Você se inscreve Você já ganha o dobro Que você vai botar Então você trabalha com aquilo ali Você sendo um cara esperto E cauteloso Você ganha dinheiro Tá Pelo menos Você vai ter um salário extra por mês No mínimo Você consegue ter um salário extra por mês Se você ganha R$1.000 do seu salário Do seu pagamento Lá por mês Você vai conseguir ter R$2.000 É com você Tá Vou te dar aqui algumas coisas Vou te falar algumas coisas O resto é com você Mas a princípio Vou te mostrar aí As casas de apostas Tá Algumas que tem aí Vou abrir aqui Vamos lá Olha só gente Tá aí ó Ih Eu cliquei Já foi direto pra ela Tá querendo subir aqui o negócio Já ó Vou te mostrar aí É Betana aí Tá vendo É até a patrocinadora do Fluminense Ó Se você apostar agora Clicar aqui Vai abrir Vai te jogar lá Já pro site Pra você se inscrever Tá Aqui ó 100% até 200 reais Mais um novo saque com Pix Ó Saques com Pix Então já entra direto na tua conta É Depois que entrou o Pix Aqui ó Você já vai fazendo Avaliação O dinheiro já vai entrar direto na tua conta Olha Bet-Tosin Bet Essa mesmo Acho que é isso aí mesmo Nunca vi essa aqui não Mas essa aqui é Bet-Tosin Bet-Sosin Bet-Song Bet-Song né Bet-Song Ah é agora sim Agora entendi É Bet-Song Então você vai lá Tá vendo aí ó 100% até 240 Mais aposta grátis De 15 reais Ó Isso aqui é muito bom Isso aqui de vez em quando eu recebo Só que eu recebo mais Eu jogo mais Vou te mostrar que eu jogo mais Já te mostrei né Não Mostrei ainda não Vou mostrar ainda Bet-Fair Eu jogo na Bet-Fair E jogo na Bet-T65 Tá gente Já joguei nessa aqui ó Na Betana Já joguei Eu sou Eu sou cliente lá também Aqui Bet-Master Ó A maioria hoje gente Tem muita brasileira Porque não tinha Porque não tinha tá Eu jogo há dois anos E não tinha esse negócio Ah vou te falar aqui É Vou mostrar aqui de novo Voltar Ó Lá atrás tá passando o jogo De agora tá Ao vivo É Paris Saint-Germain Tá bom gente Porque eu tô jogando Porque eu tô jogando E tô assistindo esse jogo aí também Então vamos lá Bet-Master Tem aqui ó É Deixa eu subir aqui Se eu apertar em cima dela Vai abrir elas Tá Bet-20 Aqui ó A Bet-Fair Aqui ó Gosto muito dessa Bet-Fair aqui Muito Entendeu? 100% até 200 reais de bônus Avaliação Tudo isso aqui ó Tá vendo? Eu jogava muito nessa daqui Na Bet-Fair Então é Eu gostava muito dessa rola Não tô jogando muito nela não Porque a minha lá Essa aqui é de fora Lá do estrangeiro Então é Eu vou voltar Mas ainda não tô não Parei Tô muito na Bet-Fair Não sei se ela vai aparecer aqui Ó Tudo casa nova Tudo casa esportiva Hoje tem muitas Eu botei aqui as 10 Tá gente? Mas tem muito Tá aqui diz ó Se você entrar aqui na Né Casa de aposta Você vai ver Site de aposta O que é Tá vendo? Aí vai te dizer tudo Tá? É Como pastar Como é que faz Então se você clicar aqui Por exemplo a Bet-Fair Olha só Se você clicar aqui Ela já vai te levar pra Bet-Fair Tá? Aí ó Bônus de 100% Quero bônus Aí se você vai lá Se conecte aqui Aceitar todos os cookies Você faz aqui ó Você se inscreve Tá? Quero bônus Aí ela vai Ó Vai te dar bônus Vai te dar tudo Ó Você vem aqui em português Né? Olha aí gente Ó Aí faça o seu login O que acontece? Aí você vai botando Teus dados Aqui ó Tudo seus dados Primeiro nome Pode botar tranquilo Tá gente? Fica com medo não Pode se inscrever Aí País Brasil Já tá aqui Então você vai Bota seu número de telefone Tudo certinho Tá aí ó É só se você se inscrever Aqui tem um negócio Eu gosto muito dessa Bet-Fair Essa Bet-Fair Ela é empresa muito boa Aqui é só você fazer login Tá? Aí você pode fazer o seu login É... Bota o nome de usuário Tua senha E você vai entrar Eu não vou entrar agora, tá? Porque eu quero te mostrar outra coisa Eu vou te mostrar a casa Que eu sou Vou até clicar aqui pra sair Porque eu não vou fazer nada disso agora com ela Tá? Eu uso muito a Bet-Fair Eu vou tirar a Bet-365 É isso que eu vou mostrar agora pra você Tá aí ó Eu gosto muito dessa Bet-365 Tá? Eu vou botar aqui ó Você vai aqui nos portes Se esses cadastroso Vai acontecer a mesma coisa aqui ó Você faz seu cadastro Tá? Aí você vai Vem aqui ó Pou É... Depositar Você fez seu cadastro? Primeira vez que você fez seu cadastro Você faz o que? Você vai vir aqui ó Vai tá zerado isso aqui Tá aqui ó Minha conta aqui ó Tá vendo? Minha conta tá aqui Então tá zero Não tem dinheiro nenhum É... O que vai acontecer? Aqui aparece quando você tem dinheiro Aqui que fica o dinheiro, tá? Aqui tem um negócio de mensagem Que você recebe Oferta Aqui tá tudo na minha conta Se eu quiser configurar minha conta Tá aqui, tá? Deixa eu abrir aqui pra você ver Como é que é o esquema Aí... Aí tá isso Aí você bota seus dados Tudo Verificação Eles vão pedir pra verificar Então tudo isso aí Eles vão te atualizar Tá? Então Você vai ter tudo isso aí O que eu quero falar? Ah eu quero depositar Você quer começar a jogar Então você tem que depositar Tá aqui ó Você vem aqui Aí tem escolha né? É... Boleto bancário Aí que você vai aparecer aqui ó O que você vai fazer? Tá ó Banco Brasil Bradesco Itaú Santander É porque é boleto bancário Ah é... Eu quero fazer outras coisas Eu quero tirar dinheiro Vai tudo Você vai voltar lá E vai fazer Entendeu? Eles vão te mostrar tudo aqui ó Depois que você fizer aquilo ali Eu faço muito com boleto bancário Gente Eu vou voltar aqui pra você ver Tá vendo? Disponível Crédito de aposta Coleção Bônus Cassino Tudo tem Vamos fazer aqui Só pra mostrar pra você Ah eu vou depositar Aí boleto bancário Certo? Tá aqui ó Boleto bancário Ah se você quer fazer transferência pro banco Aí você faz Pode usar negócio de banco Mas eu quero fazer boleto bancário Aí eu boto meu CPF Vem aqui Boto o valor Trinta reais Tá vendo? Ó Vou fazer aqui ó Olha lá Vou depositar trinta reais Geralmente eu faço isso Boto trinta mil reais Cinquenta mil reais Tá? Aí ó Vai aparecer aqui o boleto Tô dando a manha Gente Tô dando a manha pra você Como faz a situação Isso porque Vocês estão aí no meu canal Do Fluminense Então eu vou tá explicando pra vocês Como é que vocês vão ganhar dinheiro Tá aí ó Tá vendo? Aí vem o boleto Ou você paga pela internet Ou você paga pessoalmente Você paga na loteria Tá vendo aí? Aí vem meu CPF Vem tudo Se quiser pagar pra mim lá Paga lá Esse boleto aí Tá? Copia Se quiser pagar Dá essa moral aí Tá vendo galera? É só você copiar esse número aqui Pagar É assim que eu faço Trabalho 24 horas Pago e vou lá e trabalho Tá bom? Vamos voltar aqui Tá gente? Vai te mostrar Como funciona Como funciona Aí você vem aqui ó Vem no esporte Ó Não tô gostando disso não O PSG tá Tá perdendo Não tô gostando muito não Aqui gente ó Vem aqui em futebol Tá? Ó Vai abrir essa tela aqui pra vocês Tá vendo aqui essa tela Ó Tudo isso aqui ó Todos os torneios Tudo quanto é tipo de futebol Gente Eu geralmente Ó Aqui em cima já aparece o Steam Tá? Já tão jogando Ó Tá aqui o PSG Conta o Lille Tá jogando PSG tá perdendo de 1 a 0 Isso aqui é uma derrota pra mim Tá? Isso aqui mostra que o jogo tá ao vivo Aqui ó Também 2 a 0 Que é Hoffman né Então o operário vai jogar Tá vendo Aqui é 19 horas O Vasco vai jogar aqui ó Conta o CSA 21 horas E aqui vai aparecendo os jogos Estão jogando Que vão jogar Aqui ó As melhores ligas Durante 24 horas Durante 12 horas Eu venho direto aqui ó Gente Você pode vir aqui tá? Pode vir aqui ó Brasil Qualquer jogo Copa América Argentina Europa Aí você clica aqui ó Vai aparecer todos os jogos da Europa Tá vendo? Todos os jogos da Europa Tá? Aí só do Só do Reino Unido Inglaterra e Escócia Todos os Reino Unido Aí você quer da Itália Vai aparecer aqui Tá vendo? Série A Série B Série C Da Espanha Aqui ó Aparece aqui Tá vendo? Aí Primeira Liga Aí se você clicar em cima Primeira Liga Já vai direto pro jogo da Espanha Ó Vai acontecer amanhã Sábado Aqui sábado 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 Barcelona E Alavés Tá vendo? Aqui ó Eixi Euxi E Real Madrid Aqui Aqui tá as odds Isso aqui é tudo odds Tá? 7.5 Quem vai ganhar? O Eixi Né? É 1.4 O favorito Que é o Real Madrid A mesma coisa aqui ó Barcelona joga em casa Tá vendo? Ah 28 1.28 Pô Oddio ótima Tá vendo? Barcelona jogando em casa Quanto o Alavés Se o Alavés ganhar Dá 11 Então se você botar aqui Um exemplo ó Vou te mostrar hein Prestação Ó Botei Quem ganhando? Tá vendo aqui? Botei o Alavés ganhando Se eu for aqui Fazer aposta gente ó Vou botar aqui pra você ver 10 reais Quanto que ganha? Tá vendo aqui? 110 reais Tá? Então se eu E outra coisa Deixa eu te explicar Se o Alavés fizer 2 gols Meteu 2 a 0 Você já ganhou o jogo Tá? Não precisa acabar o jogo não Se o Alavés Quando aparece isso aqui ó Pagamento antecipado Se você Se o Alavés Meteu 2 a 0 No Barcelona Um 10 minutos de jogo Alavés Meteu 2 a 0 Você já ganha Já isso aqui Tá bom gente? Então é isso aqui ó Você bota 10 reais aqui ó Você vai ganhar 110 Só que isso aqui é Meia zebra Tá gente? Claro que pode acontecer Tá? Mas eu vamo lá Vamo voltar lá Que eu vou te mostrar Muito mais coisa Ah então volta aqui de novo Eu só vou sair aí Nessa setinha de cima Você viu né? Ou então vem aqui no futebol Ó Passou pra cá Ó Caminado brasileiro Série A Tá? Você quer voltar Ou você vem aqui Futebol Ou vem aqui Futebol Dá no mesmo Ó Ou aqui Ou aqui ó Vai voltar pra primeira página Certo? Eu gosto de fazer isso aqui ó Explicar pra vocês Eu gosto de vir aqui ó Lista de Elite Europeia Olha o que que eu faço Tá? Vai abrir Primeiro Terça-feira Liga dos Campeões Tá vendo? Já vai abrir Liga Europeia Já vai abrir Jogo de terça-feira Tá? Então eu não gosto de ir aqui agora não Se você quiser apostar aqui você apode Mas o jogo é só terça-feira Então eu gosto de ir aqui ó Vou descendo Vou descendo Ó Quarta-feira Liga Europeia Liga Europa Tá vendo? Quinta-feira Isso aqui tudo vai acontecer Ó Tá vendo? É Europa É Conferência Leng Então aqui ó Vai embora Vai chegar aqui Aonde eu te falei Tá vendo? Inglaterra Ó Tá vendo aqui? Vai chegar aqui Então daqui é Inglaterra Os dois jogos Sábado, domingo e segunda Aí aparece os outros jogos Da semana que vem Logo depois vem aqui ó O jogo É Espanha Tá vendo? Sábado e domingo Segunda E mais da semana que vem Aí aqui Já vai aparecer da Itália Então aqui você já tem todos Já que a Itália Daqui a pouco vem a Alemanha Daqui a pouco vem a França Então eu gosto de assim Agora você pode vir aqui de novo E ir separado Ah não Eu vou lá ver o negócio NDS Vem aqui ó Eu quero ver Só o da Inglaterra Todos os jogos da Inglaterra Tá vendo aqui? Vai abrir a mesma coisa que eu te falei lá Tá vendo aqui? Aí Vai abrir só isso E eu vou voltar aqui Vou só no jogo da Vou só no jogo da Espanha Aí primeira liga Certo? Então vai Tá aparecendo aqui A gente tava Tá aqui ó Então É a que você vai aparecer É o que você quiser É a que você vai aparecer aqui Tá? Então Vamos começar Vamos voltar lá Que eu quero falar O que eu faço Tá vendo aqui ó É a Europeia Eu já venho aqui direto Já vou pro Na terça-feira não Na terça-feira Eu já vou ficar aqui De cara Entendeu? Ou na segunda-feira né Na segunda-feira no caso Quando já passou os jogos Final de semana Já vou Já abre essa tela aqui Pra mim Aí já serve Aí já vou apostar aqui direto Tá? Agora hoje Nós vamos aqui Deixa só rodar o mouse Ó gente Tá aqui tá vendo? Ó Jogo do dia 30 Sábado O que que eu faço aqui? Olha aqui Quem são os favoritos? Eu não fico nesses jogos não Eu não fico nesses jogos Eu vou aqui ó Liverpool Eu escolho os melhores Tá? Ó Manchester City Também vai jogar em casa Ó o Chelsea Né? Quanto o Newcastle Newcastle é um timezinho perigoso Tá? Mas eu O Chelsea tá bem Se você clicar aqui gente Ó Você vê o jogo Você vai direto no jogo Tá? Aqui ó Aí você pode ó Newcastle se ganhar dá 8.5 Empate dá isso Aqui tem hipótese dupla ó Newcastle ou empate Tá pagando 3 Tá vendo? Tá aqui tem um negócio de gols Aqui tem ambas marcas Olha só Os dois times vão marcar Isso aqui também dá um bom dinheiro Ambas marcas Tá? Então tá aqui ó Aí você tem o placar Você pode escolher placar Newcastle vai ganhar de 2 a 1 Você bota aqui ó Olha lá 2 Tá? Aí aqui O Theodore vai marcar 1 Então 2 a 1 Newcastle ganha 2 a 1 Você ó 23 Se você acertar isso aqui Você ganha um dinheiro Um exemplo Se eu quiser botar aqui ó Ó É porque entrou na aposta dupla Por isso que eu não vou fazer agora Depois eu vou te mostrar Mas se você botar aqui 10 reais Gente E 10 se falou Você ganha um dinheiro violento Multiplica 10 por 23 vezes Entendeu? É simples assim Então essa é a grande realidade Tá? Então vamos voltar lá Vamos te mostrar Como é que é a situação São vários jogos Aí volta tudo de novo Tá? Aqui que eu tô Tá? Aí aqui ó Torta enquanto o Manchester Os outros esses jogos Assim é muito difícil Gente Eu não marco esses jogos aqui não Ó Clássico também é muito difícil Se você quiser apostar Geralmente é igual Tá vendo? Aí você que arrisca Quem vai depois desse dia é você Esse aqui já é dia 31 Domingo Não tem nenhum jogo Aí dia 1 Pulou pro dia 6 Dia 7 Aí vamos pro lado da Espanha Aqui ó Ex e Real Madrid Pô Eu vou apostar no Real Madrid Sevilha Sevilha pode até ganhar aqui também Mas eu não costumo apostar muito em Sevilha não É com vocês tá galera Agora Barcelona aqui Vale a pena Tá vendo? Eu já tenho um jogo marcado lá Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Quanto dá Isso aqui é aposta dupla Tem muita gente que não sabe disso Que não gosta disso Eu gosto É um conjunto Você vai apostando em várias Várias mesmo tempo Aqui já tem 6 Tá vendo? Aqui não tá dando pra você ver não Eu vou subir aqui Mas não vai subir junto não Fica aqui embaixo tá gente Se eu pudesse mostrar Vou mostrar pra você Vai aparecendo aqui embaixo As apostas que eu tô clicando ali em cima É porque não dá pra ver mesmo Tá? Eu puxo aqui o computador Mas ele não vai mostrar Sobe o jogo Mas não sobe o negócio Então você vai todos os jogos Deixa eu botar mais alguns aqui Pra você Que eu costumo fazer Tá jogando agora A própria Internacional Ou pro Internacional não Porque o Internacional é Paris Saint-Germain que tá perdendo Tá me dando prejuízo já de cara Mas isso acontece Isso aí faz parte do jogo Tá? Amorúcio é ótimo E Bahia de Munique Deixa eu achar aqui Ó Vou parar só nesses daqui Pra mostrar pra vocês Tá bom gente? É Aí eu vou lá nas minhas apostas agora Vou até tirar isso daqui Porque não dá pra vocês verem mesmo Tá? É mover tudo E vou lá nas apostas que eu já fiz Pra vocês entenderem Como funciona Deixa eu abrir aqui Vou até tirar esse negócio Com as apostas aqui Olha só Tá vendo aqui? Olha só Tá no intervalo Depois você vai ver aqui o que acontece Mas vai tá um chiado aí Porque tá falando Aqui você pode botar só no negócio Pra você assistir o jogo por aqui Ou você assistir Tem que ter crédito pra isso Tá? Se você não tiver crédito O jogo não aparece não Tem que tá inscrito Tem que tá tudo Tá vendo aqui ó Eu botei aqui ó Deixa eu ver se dá pra subir Pra vocês verem Aqui eu acho que vai dar sim Ah aqui vai dar Ó gente Tá aqui ó Eu botei o Selite Tá vendo? 1.20 Ó Joga sábado Joga amanhã Já fiz o jogo pra amanhã Botei o PSG Já tô perdendo aqui ó PSG é super favorito Tá perdendo de 1 a 0 Pro Líria 1.33 Eu espero que ganhe Tem que ganhar Liverpool City Barcelona Atletico Marí Boris Sadot Eu boto os melhores Você tem que selecionar os melhores Pra você ver se você ganha Aqui ó Eu botei 20 reais Tá vendo aqui? Ó Eu posso ganhar Retorno 500 conto Se eu encerrar agora O bom da Bet 63 É 3.65 É isso aqui ó Tá vendo? Eu pego 4.65 De valor Só que eu pô Botei 20 Vou pegar 4.65 Pra quê? Não Se o PSG Tivesse ganhando agora Como tal Esse jogo aqui Eu estaria com o valor Ali pra retirar já Aqui ó Aqui aparece aqui de cara Leonel Messi Marca o segundo gol Tá vendo? Se você quiser apostar Ah quem vai dar o próximo gol PSG vai marcar Um jogador Vai Meimar que vai marcar Você que escolhe Se você quiser ganhar dinheiro O jogo tá acontecendo agora Aqui vai ter 2, 3 pontos Gol em cima Vai lá em cima também Vou até abrir aqui Pra você ver Ó Se eu clicar aqui Vai aparecer o esquema do jogo Ó Tá vendo aqui gente? Olha só Ó Resultado final O líder tá ganhando Tá dando 2.5 Aqui já aumentou Pra PSG 2.75 Lá não dá 1.33 Ó Aqui já tá 2.75 Se eu botar 10 reais aqui Eu vou ganhar um dinheiro em cima Tá? Se o PSG virar Se eu não ganhar Ó Próximo gol Segundo gol PSG 1.44 Tudo isso você pode ganhar Aqui ó Ih vai sair mais 2 gols ainda Já tá 1 gol Certo? Vai sair mais 1 gol Vai sair mais 2 gols Ó Se sair mais 2 gols 1.5 você ganha Ah Se empatar Só sair mais 1 gol Você ganha Você aperta aqui Ah Vai sair 3 gols Vai ser Opa Aqui ó Eu só apertar aqui Eu ganho Vai sair mais 2 gols E assim consequentemente Tá? Ah escanteio Opa Quantos escanteio tem? Ó Tem 5 Tá vendo aqui Número de escanteio Já tem 5 Ih vai sair mais de 9 Eu ganho Mais de 10 Eu ganho É o que você vai escolher Opa Vai sair exatamente tanto Esse aqui é sempre mais caro Ó Porque você acertar Exatamente o que vai dar É sempre mais difícil Mas se você botar aqui 10 reais Você já viu Multiplica por 5 Você vai ganhar Ó Menos de 9 Você ganha isso Menos de 10 Você ganha isso Menos de 11 E assim consequentemente Tá gente? Então eu vou voltar aqui pra aposta Pra você entender Aí o que eu botei aqui ó Tá vendo aqui? 20 múltiplo É 20 reais em 12 múltiplo Aqui tem 2 times Eu escolhi 2 times Pra ganhar quanto? 500 reais Entendeu? Eu escolhi 12 times Pra ganhar 500 reais Agora nessa daqui Ó PSG já viu né? Tá nos 2 né? Agora eu escolhi aqui ó Ah vamos voltar lá de novo Ah vamos voltar lá de novo Peraí desculpa Mostra aqui Eu escolhi Quanto? 20 múltiplas Múltiplas Ou seja Botei 10 reais em 20 times Se esses 20 times Se você tá vendo aí Só favoritão Só gente PSG, Ajax, Malmo Young Boys Guarata Sarai Partizan Belgrado Selic Que são os melhores Se eu ganhar 10 reais Tá vendo aqui gente? Ó 20 reais É Eu botei 10 reais Pra me ganhar quanto? 2.381 reais Ou seja gente Se eu acertar esses jogos todos Eu ganho 2.380 reais Isso não é brincadeira não gente Isso é sério Isso não é piada não tá? Se você conseguir matar esses jogos todos Você ganha isso tudo aí Agora vamos lá Eu não quero jogar esses jogos todos Tá? Claro Eu acho isso mais justo que tem O ser humano tem que ser assim Tem que ser cauteloso Infelizmente eu não sou Vamos lá gente Olha só Você vai aqui Na lista europeia De novo Tá Tá durando um pouquinho Mas é bom pra você aprender tá? Vou lá em cima Vou lá nos vídeos Só da série A Eu passei até demais Já fui lá direto pro Começo aqui No inglês Isso Tá vendo aqui gente? Não Tá longe Aqui Tá vendo aqui? 5 apostas 5 múltiplas 5 múltiplas Liverpool, City, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid Vou citar aqui ó 5 múltiplas 4.5 Tá? Se eu venho aqui e boto 10 reais Olha quanto eu vou ter 46 Tá gente? Ah eu não quero Eu vou botar 30 reais nesse valor Olha aqui quanto você vai ganhar 130 reais Acertar 5 jogos assim gente Não é difícil 3, 4, 5 jogos Não é difícil Tá? Você vai ganhando de pouquinho em pouquinho Depende muito da sua Da sua sorte E também né? Da sua vontade de ter paciência Eu infelizmente Não tenho tido essa paciência não Tenho sido burro Mas vamos botar aqui Que eu bote aqui ó 50 reais Olha só gente 230 reais Tá vendo? 232 reais 42 centavos Gente Se você pegar isso aqui Por final de semana Tá? Você já fica bem Vamos botar aqui Multiplica isso por 4 4 final de semana Você acertando isso aí Quanto você vai ganhar? Gente Mil reais É mil reais É um salário que você ganha no teu trabalho aí Então se você tiver paciência Calma Tá? Nem sempre dá Ó Mas se você bater essa sorte aí 4, 5 multiplicazinhas Toda semana Com paciência Com calma Deixa eu voltar aqui Eu tô falando Tô pensando que tô falando direto com vocês Se eu gente Se vocês botarem essas multiplicazinhas 4, 5 multiplicazinhas Né? Por jogo Por final de semana Dá pra você ganhar uns 200 e poucos merréis 50 reais Ah não quero jogar isso tudo Eu quero jogar 10 Pra não correr risco Beleza Quando você fizer um caixa Ah você tem um caixa lá em cima Opa Teu valorzinho Tá bom Um colega meu aí ontem Né? Meu amigo lá do trabalho Pô Ganhou 200 e poucos reais Já transferiu logo pra conta dele Já deixou só 30 Pra ele ficar jogando com os 30 É cada um Que sou cada um Entendeu? O malandroz é essa Você Opa Ganhou pouquinho Vou retirar e vou jogar só o que eu tenho Aí você não fica muito viciado Entendeu? Então o esquema é esse Se você quiser jogar assim Você pode fazer Você pega lá aqueles 200 reais Vai lá na tua conta E transfere pra tua conta Em 2, 3 dias tá na tua conta Tem empresa aí que tá trabalhando com Pix Na mesma hora de jogar na tua conta Então Hoje isso é normal Tá gente? Tá aí direto Essas caixas Essas casas de apostas Então você pode fazer em qualquer uma Então O esquema é esse Tá? Eu não gosto Não sou muito assim Por isso que eu Não tô com muito dinheiro Mas a verdade é essa Se você ficar Jogando Fazendo desse jeito Aí você ganha um dinheirinho Tá gente? É um dinheirinho extra Que vem pra tua conta Ah, tá com dificuldade financeira? É uma forma de você Se levantar um pouquinho aí Tá? Vai ganhando 200 por semana Tá? No final do mês Você tem mil reais Aí dali com caixa na mão Você Cuidado Cuidado com o vício Mas Elas até te avisam Ó Você quer parar um tempo A própria casa de apostas Pelo menos a BED 3,65 me avisa Quer parar? Quer dar um tempo? Você tá viciado? Eles mandam de vez em quando Um e-mailzinho pra mim aqui Mas Se você Não for um viciado Se você conseguir se controlar Devagarzinho Você vai ganhando um dinheirinho aí 200 por mês É Mil por mês Dá pra ganhar um dinheirinho Tá? Depende de você Tá? Vou voltar aqui Pra eu te mostrar o esquema Tá aí Tá? Tá vendo aqui Ó É Se você Se for lá Se eu for apostar Se eu fizesse aqui Ele vai pedir pra me depositar Ah, depositar agora Não tem fundo na sua conta Entendeu? Então É isso que acontece Vou apagar Vou voltar pra lá Tá? Aqui também Eu vou apagar Remover tudo Mostra aqui pra você Aqui ó Tô aqui Tá? Tá? Essa semana Provide Tá voltando já pro jogo Eu espero que eu ganhe aqui O PSG É Vou te mostrar aqui de novo É Tá jogando ali ó Messi Tá vendo lá atrás Tá jogando Tá jogando Estou assistindo, estou esperando o PSG ganhar, para me recuperar o meu dia, mas está aí, depois eu vou mostrar outro descanteio de gols, vou fazer para você uma opção diferente, isso aí está acontecendo agora, estou mostrando para você o que está acontecendo agora, se você quiser ganhar um dinheiro que você acompanha aí, se você quiser perguntar, eu te explico aí, valeu, mas esse é o esquema aí para você ganhar um dinheirinho, a extra, e é garantido, tá bom galera? Um abraço, obrigadão.